Legal, legal, bom dia aqui na edição João, 2018, 24 de junho de 2018, palpite, parte 1, vamos aos palpites! 05, 11, 22, 24, 53, 20, 23, 42, 18, 58, 07, 18, 16, 45, 57, 01, 12, 38, 55, 70, 31, 27, 32, 50, 80, 15, 07, 30, 24, 64, 03, 14, 21, 61, 48, 11, 22, 34, 47, 74, lembrando que a Quina de São João vai correr dia 24 de junho de 2018, tá então palpite da Quina de São João, boa sorte a todos aqui do canal do Comandante, Comandante Miguel!